Sejam bem-vindos ao Concerto do Quarteto Guarani, para a 28ª edição do Maio Musical, agora virtual. Eu sou a Natália Laranjeira, maestrina e diretora artística da CAF, e estou fazendo a curadoria do nosso Concerto, que nós intitulamos de Quarteto dos Afetos. Por que Quarteto dos Afetos? Cada música traz na gente algum tipo de sentimento, alguma sensação. E pelo que nós conhecemos da história da humanidade, nós passamos por muitos momentos de crises, de pandemia, de guerras. E nesses períodos, os artistas produziram grandes joias artísticas. E com a música, não poderia ser o contrário. Várias músicas foram produzidas para expressar o sentimento humano. Então, nós trazemos para vocês, hoje, várias músicas que querem transmitir esses sentimentos, essa expressão humana, através da música. A gente vai dar início ao nosso Concerto com uma obra que foi composta por Johann Sebastian Bach, período barroco, chamada A Arte da Fuga. A Arte da Fuga foi composta usando uma técnica chamada Contraponto, onde vocês vão ouvir uma melodia principal que começa com o segundo violino. E ela é desenvolvida por todos os outros membros do quarteto em forma de fuga, ou seja, um atrás do outro. E Bach desenvolve toda essa música até chegar na sua conclusão. Ao todo, Bach compôs 14 obras nesse estilo, na Arte da Fuga, e elas ficaram inacabadas. Nós vamos apresentar para vocês a primeira obra, que é o Contraponto número 1. A Arte da Fuga 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 Amém. 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 Bom, saindo agora um pouco do universo da música erudita, a gente vai trazer para vocês agora uma sequência com trilhas sonoras de filme. Afinal de contas, nós temos enredo, história e todas essas histórias são retratadas através da música. A música tem um papel fundamental para enfatizar os afetos que cada personagem ou cada situação está acontecendo ali no filme. Amém. Nosso primeiro filme, nossa primeira trilha sonora foi composta por John Williams para um filme do Spielberg chamado A Lista de Schindler. É uma música com temas judaicos que remete a um afeto de contemplação, de medo, de esperança ou desesperança. São vários os afetos que a gente consegue imaginar. Afinal de contas, a história desse filme conta que através do dinheiro de um empresário muito rico, ele conseguiu salvar várias vidas, vários judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Então, imagina toda aquela situação que foi vivida durante a Segunda Guerra Mundial e a trilha sonora veio para enfatizar, para trazer uma imersão maior para que a gente se identifique mais também com tudo que essas pessoas viveram também na vida real. Então, nossa próxima música é a trilha sonora do filme A Lista de Schindler. A Lista de Schindler Amém. 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 Bom, ainda em clima de Segunda Guerra Mundial, a gente vai trazer outra trilha sonora que foi composta por Hans Zimmer. Ele usou esse tema, através do filme Pearl Harbor, para contar um pouco da situação vivida entre dois personagens de separação. Então, é um romance e ele, através dessa música, ele conta toda essa história que está acontecendo por trás. Essa melodia é muito usada em vários momentos do filme como um leitmotiv, ou seja, um tema principal que volta, que é super recorrente durante o filme inteiro. Então, vocês vão ouvir agora a música Tennessee, que foi composta para a trilha sonora do filme Pearl Harbor. Então, vocês vão ouvir agora. Música 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 E agora, falando um pouco mais sobre trilha sonora para criar novos ares, novos mundos, né? Essa trilha sonora que a gente vai tocar para criar novos ares, essa trilha sonora que a gente vai tocar para vocês foi feita para o filme O Senhor dos Anéis. Essa música, ela foi eternizada na voz de Enia, super conhecida por lançar a New Age, uma nova forma de cantar. E, claro, aproveitando que nesse momento está se falando sobre elfos, sobre um mundo que não existe, que é o mundo do Senhor dos Anéis, a gente vai trazer, então, essa leveza, essa eternidade, através da música chamada May It Be. Música 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 A próxima trilha sonora foi composta para o filme Cinema Paradiso. É uma das mais belas melodias composta por Enio Morricone. Impressionante pensar que ele, depois de ter composta várias trilhas de filme, só recebeu o Oscar recentemente, né? E a música que nós mais nos lembramos de todas as suas produções, claro, tem A Missão, tem várias outras, mas essa ficou muito emblemática porque é uma música que, quando a gente pensa em Enio Morricone, vem a música do filme Cinema Paradiso. Além de ser uma obra magnífica, também é uma joia, uma obra de arte do cinema. Música 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 cultura sempre vai permanecer viva, independente de como a humanidade esteja. Essa é a nossa forma de se expressar. Espero que vocês tenham gostado do nosso concerto e eu aguardo vocês, então, numa próxima oportunidade. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto